Olá, Tricolor! Para quem não me conhece, eu sou Leandro Dias, jornalista, editor do NetFlu e um dos fundadores do site. Eu estou aqui para dar o nosso posicionamento oficial em relação à notícia do Meia Nenê. O NetFlu divulgou em primeira mão, através do nosso repórter especial Paulo Brito, que o atleta que havia contraído o coronavírus do elenco único era, de fato, o Nenê. Então, a gente está aqui para explicar por que divulgamos essa informação em detrimento de outros veículos que preferiram omitir essa informação, apesar de muitos terem sabido. Bom, antes de qualquer coisa, eu falei no vídeo anterior, não havia porquê qualquer tipo de demonização do atleta, de talvez colocar em dúvida se ele cumpriu ou não a quarentena com correção, se ele se cuidou. O coronavírus é uma doença com uma taxa de contaminação altíssima, as notícias nos mostram isso, até para quem faz a quarentena de modo correto. Eu acho que a torcida entendeu isso muito bem, tanto que foi até as redes sociais do Nenê, prestou todo o carinho a ele e solidariedade. Bom, mas por que divulgamos essa informação? O NetFlu tem a sua linha editorial intacta desde dezembro de 2008, quando o site foi criado. A gente entende que o torcedor do Fluminense, seja ele sócio ou não, ele tem direito a saber absolutamente tudo o que acontece dentro do clube, pautado sempre pela transparência. O Nenê era até então o principal jogador do Fluminense em 2020, artilheiro da temporada, jogador carismático, tinha o carinho do torcedor, e acima de tudo está neste momento assintomático, não ocorre qualquer risco, em breve vai estar voltando aos treinamentos, vai estar à disposição do técnico Odair Helman. Se fosse em outra situação, um jogador mal de saúde, talvez a gente realmente não teria divulgado essa notícia por respeito ao Nenê e também aos seus familiares. Mas repetindo, o jogador está bem, não tem mais qualquer tipo de sintoma, inclusive falou isso no vídeo, e isso nos deixou à vontade para informar a vocês, torcedores. Respeitamos aqueles profissionais que também já tinham a informação de que o Nenê era jogador com coronavírus, e preferiram não se manifestar. Mas é importante a gente destacar que a mesma imprensa, que talvez não quer expor o jogador em função de uma doença, também expõe tempo de contrato de atletas, salários, processos que o Fluminense perde e ganha, situações que tanto o clube quanto os jogadores também não gostariam que fossem expostas, e são, porque são pautadas pelo jornalismo. O jornalismo é isso, o Fluminense é uma instituição privada, mas de interesse público. Então, por tudo isso que eu acabei de dizer, a gente preferiu publicar essa notícia, porque o Netflux faz um jornalismo de coragem, acima de tudo independente, pautado no interesse do torcedor tricolor. É isso, galera. Um grande abraço a todos. Saudações, tricolores. Tchau.